Durante toda a semana serão realizadas inúmeras campanhas com grupos e instituições parceiras para conscientizar a população sobre a importância da doação. Essas campanhas, essas programações a gente tenta fazer durante todo o ano. Obviamente nessa semana a gente dá uma ênfase maior, nós vamos lá fazer, agraciar os nossos grupos fidelizados, aqueles doadores fidelizados que são tão importantes. Temos esse ponto aqui no Rio Mar e durante toda a semana nós vamos telar movimentos, campanhas educacionais para aquelas pessoas que chegarem lá para fazer a sua doação. A novidade deste ano é a nova unidade de coleta que está funcionando no Shopping Rio Mar de segunda a sexta-feira. No local, os usuários vão poder dispor de dois serviços, o agendamento presencial para doação de sangue e o cadastro para se tornar um doador de medula óssea. Segundo a diretora-geral da Fundação de Saúde, Parreiras Horta, um novo espaço deve funcionar por um período mínimo de dois meses. É importantíssima essa parceria com o Shopping Rio Mar, que teve essa visão, essa sensibilidade com relação à doação de sangue. Então a gente tem esse ponto fixo aqui no Rio Mar, que vai ficar aqui durante dois meses, no mínimo por dois meses, que facilita também para o doador vir ao Shopping, fazer a sua doação, num local seguro, em que a Vigilância Sanitária fez a liberação. Então podem vir, dias de terças e quintas nós fazemos aqui a doação de sangue, nos outros dias nós fazemos a coleta redome e também os agendamentos, tanto para aqui quanto para o Hemose, que também continua recebendo seus doadores. Luciana Deda acredita que as ações ajudam o Hemose a reforçar o estoque que baixou consideravelmente durante a pandemia. O sangue é quem movimenta toda a rede hospitalar, o Hemose é do povo, ele alimenta toda a rede SUS, todos os procedimentos de alta e média complexidade à necessidade do sangue. Nós atendemos também os pacientes ocológicos, as crianças que têm anemia falciforme. Então o sangue realmente é vida, quem doa sangue doa vida, ninguém está livre de precisar do sangue, você, seu filho, a sua família, então cada cadeira vazia do Hemose, você deixa de salvar quatro vidas. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência de que doar sangue faz bem para quem doa e faz bem para quem recebe. Luiz Américo é doador há mais de 20 anos. Já ouviu de amigos muitas desculpas para evitar sentar em uma cadeira como esta, desde que doar sangue causa dor até que o procedimento é demorado. Américo diz que tudo não passa de mito e invenção de quem não pensa no real valor de uma doação. Os profissionais daqui do Hemose e dos outros centros de hemoterapia, você praticamente não sente nem o que eles colocaram. Às vezes você está, se você não estiver olhando para o ato em si, eles colocam a agulha que vocês nem sentem. Então esses mitos de que dói, de que vai passar o tempo todo perdido, são meramente lendas urbanas que não tem nada a ver. A estudante Karen hoje decidiu aproveitar o passeio ao shopping para criar coragem e doar pela primeira vez. Já faz um tempo que eu tenho desejo de ser doadora. A gente sempre tem visto campanhas falando sobre a importância da doação do sangue, como a gente pode salvar vidas através de um ato tão simples e tão rápido. Mas às vezes bate uma preocupação, um medo, achando que é uma coisa difícil, demorada. E na verdade não é, é uma coisa bem simples. E agora com esse espaço aqui no shopping, acaba facilitando muito. A gente às vezes vem resolver alguma outra coisa e vem para cá. Então fica bem mais fácil, bem mais tranquilo para a gente. É super rápido, não tem por que ficar preocupado nem ter medo.